Zoar o padre! Mano, esses dias não teve um cara que tava fazendo... Não sei se vocês chegaram a ver. Tinha um cantor que tava fazendo um show, cara. Um cara subiu no palco e meteu uma bicuda nele, mano. Cês viram esse vídeo? Viralizou pra caramba na internet. Não é do Pose? Faz tipo... Não, sertanejo. Faz uns dois meses que isso aconteceu. Foi logo no jogo do... Foi depois de um jogo do Palmeiras, eu acho. Flamengo e Palmeiras, alguma coisa assim, mano. O cara fez uma piada com... Com o Flamengo, que perdeu. Com algum dos times, eu não lembro. Mas o cara ficou puto com ele subindo no palco, mano. Deu uma bica? Meteu uma bica no cara, mano. Saca? É o que eu te falo, assim. É uma possibilidade muito remota, mano. Mas pode acontecer, saca? Sim, mano. Você sair de casa pra apanhar, é complicado. Então, às vezes, a pessoa tá vindo, você olha e fala... Quer me bater ou quer me beijar? Quer me bater ou me abraçar? Como? Não dá pra saber, mano. Quer me socar ou me abraçar? Ah, mas eu acho que a maioria quer te abraçar. Você é tão fofinho. Ah, para. Você que é. Ele é mais. Mas imagina você do nada, você tá fazendo um chute, chega um filho da puta e dá um chute. Você fala... Mano, que porra. Eu juro pra você que eu não sei qual é a minha reação. Não sei se eu... Tipo assim, falo... Porra, mano, eu vou pra porrada com o cara. Ah, no mínimo a sua equipe ia voar no maluco, mano. Eu ia voar nele. Uma bicuda, você tá trampando, você toma um chute, mano. Do nada. Do nada. Ah, que tristeza. Sem aviso prévio. Não, pelo amor de Deus, mano. Mas tipo assim, fazer show desde o começo, desde quando você lançou o seu DVD, cara, você já demorou muito pra você fazer... Vai cagar. Você demorou muito pra fazer show, tipo... Como que foi, cara? Porque tipo assim, a gente... Eu ouvi muito do funk, do trap, os molequinhos, eles lançam uma música, aí vai que bate, viraliza e vender show ainda demora um pouco. Como que funcionou pra você? Você já lançou o DVD, passou um tempo, porra, você já tava com o show feito. Como que foi isso? Cara, é justamente esse processo que você falou, assim. Depois que eu lancei o DVD, a gente segura um pouco, porque... Segura um pouco a agenda de show, porque tem o processo de montar o show, né? Que também dá um trabalho. Pra caralho. Você pegar, fazer o repertório, decidir a ordem das músicas, qual música que vai estar junto com qual, qual momento que eu vou falar isso, porque é tudo pensado, velho. Não é simplesmente chegar lá, cantar e fazer graça. É tudo pensado, é um negócio preparado. Inclusive, esse negocinho que o pessoal inventou, mano, se tiver cantor me assistindo aqui, eu tenho certeza que eles vão concordar, cara. Esse TP atrapalha, mano. E isso que eu queria saber, mano. Eu erro letra direto, mano. Porque você fica curioso querendo ler. Você fica, tipo assim, o negócio passa às vezes devagar, você tá lendo, e aí passou, já tá em outra música, você fala, puto, mano, já errou, aí eu... Olha pra trás, e aí, gente, onde que tá esse trem? Caralho. Atrapalha um pouco, velho, atrapalha um pouco, mano. Dá hora saber disso, porque isso aí agora virou moda, tem um monte de gente... Mano, virou demais. Só que assim, de quanto tá muito longe, eu não enxergo muito bem, né? Eu sempre falo, não tô enxergando, gente. Eu não enxergo. Mas o que que acontece? É recado? É salve? O que que eles pedem? Beijo? Cara, tem de tudo. Qual foi o mais bizarro que você já viu? Vix, come meu cu. E era um cara, mano. E eu falaria, daqui a pouco, mais, caralho. Já, já. É verdade, os caras estão com esse trem. Mas eu acho que foi na zoeira que ele fez. Tipo assim, foi mais na zoeira mesmo.